É, DJ Jorgin, é o melhor que tá tendo, hein, pô E aí, Jorgin, e aí, Jorgin É, sexta-feira eu tô no Gerd Valeu top, por que não? Várias gatas de salto e os drinks do bom Sabadão, paxi de novo, vivendo essa vida louca A minha ressaca só tá curando com outra Domingueira eu tô caslou, que a loucura não é pouca Tá descontrolada, um monte de amiga louca Tá, tá, tá Que é final de semana, estrada quebrada Vem que tá bacana, três dias de balada Que é final de semana, estrada quebrada Vem que tá bacana, três dias de balada Vem que tá bacana, três dias de balada Vem que tá bacana, três dias de balada Vem que bacana, hein, ó, mais um malé Mais um malé Mais um malé Mais um malé É, sexta-feira eu tô no Gerd Valeu top, por que não? Várias gatas de salto e os drinks do bom Sabadão, paxi de novo, vivendo essa vida louca A minha ressaca só tá curando com outra Domingueira eu tô caslou, que a loucura não é pouca Tá descontrolada, um monte de amiga louca Tá, tá, tá Que é final de semana, estrada quebrada Vem que tá bacana, três dias de balada Oi, vem que tá bacana, três dias de balada Vem que tá bacana, três dias de balada Sabe quem é que tá, sabe quem é que tá É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Skidão Tá, tá, tá